Oi, maravilhosas! Tudo bem? Como que vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre hidratação para a pele, porque assim, além de a gente ficar linda e maravilhosa com a maquiagem, a nossa pele precisa estar preparada para receber essa maquiagem, não é mesmo? Então, quer acompanhar? Bora lá comigo! Gente, por que eu falo que nós precisamos hidratar a nossa pele? Porque assim, nós temos, apesar de nós termos peles diferentes no Brasil, grande parte tem a pele oleosa. E muitos de vocês devem estar se perguntando assim, ah Dani, mas a minha pele é oleosa, não dá para eu hidratar, porque quanto mais eu hidrato, mais oleosa ela fica. Tudo bem, eu entendo, mas a dica que eu vou dar hoje são três cremes hidratantes super mega baratinhos que não vai prejudicar a sua pele, tá? Independente se a sua pele é seca ou oleosa. A sua pele oleosa, ela precisa ser limpa. Por quê? Porque a pele oleosa, ela é oleosa porque ela produz sebo em quantidade excessiva, logo, ela obstrui os poros e aí vem as benditas espinhas e cravos. Então assim, geralmente quem tem a pele oleosa, às vezes tem o conceito de que, não, eu preciso limpar, 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 limpar só para tirar a oleosidade. E não, gente, não é assim. Porque se você limpa, limpa, limpa demais a sua pele e você não hidrata ela, não dá os nutrientes que ela precisa para se recuperar daquela limpeza profunda que você fez, ela vai fazer o efeito rebote na sua pele. O que que é isso? Ela vai produzir mais oleosidade. E quem tem a pele oleosa, eu tenho certeza que não é isso que quer, não é verdade? E a pele seca? Por que a pele seca precisa de hidratação? Porque, gente, ela é uma pele que, ao contrário da pele oleosa, ela produz pouquíssima quantidade de sebo na pele. Por isso que fica com aquele aspecto sem vida, às vezes fica rachando e craquelando a maquiagem, sabe? Então nós também precisamos aplicar nutrientes naquela pele. Então, assim, toda pele precisa de hidratação, mesmo se a pele é seca, se a pele é oleosa ou ainda sensível, né? A pele mista, ela precisa também, né? Bom, mas vamos lá aos meus três cremes que eu indico para vocês. O primeiro é esse aqui, ó, das Flores e Vegetais, que ele é a base de pepino, ó. Não sei se a câmera vai focar para vocês, mas se não focar, eu vou colocar a foto aqui para vocês depois, tá? Ó, como vocês estão vendo, aqui na embalagem ele fala que é livre de parabéns, são para todos os tipos de pele, hidrata, suaviza e o tamanho dele... Opa, caiu! E o tamanho dele é de 100ml, tá? 100ml não, meninas, 100 gramas. Por que eu gosto dele? Porque ele é emoliente, ele é bem emoliente mesmo, ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele é... a cor dele é branca, ó, ele é bem consistente mesmo. Deixa eu aplicar aqui na minha mão. O cheirinho dele é muito suave, não é um cheiro forte, sabe? É muito suave mesmo. Quando eu aplico ele na pele, gente, eu tenho a sensação que eu estou aplicando um primer, sabe? Parece que ele forma uma camada protetora na minha pele bem gostosa mesmo. De imediato eu já sinto a minha pele macia, é muito bom mesmo esse creme. Ele também, ele tem vitamina C e tem antioxidante, ou seja, se ele tem vitamina C, ele pode tirar as manchas e ele previne as rugas e deixa a nossa pele com um vício e com uma elasticidade um pouco melhor, tá? Ele não tem protetor solar, então assim, se você vai aplicar ele durante o dia, eu indico que depois dele você aplique um protetor solar, tá? Pra sua pele estar hidratada e protegida ao mesmo tempo, tá? E sabe quanto que eu peguei nele, gente? Eu peguei R$12,00 com essa belezura de benefício. Sem contar que ele tem a vitamina E, porque ele vem do pepino, né? E o pepino, ele não é bom só para as olheiras, ele é bom pra toda a área do rosto, porque ele é rico em antioxidante. Então a nossa pele agradece, né? Eu gosto de usar ele independente se é verão ou se é inverno, tá? Eu acho que ele se dá bem em todas as estações do ano com o meu tipo de pele. E eu acredito que tanto a pele oleosa quanto a pele seca vai se dar super bem pra usar esse tipo de creme, tá meninas? Um outro que eu gosto bastante, mas esse daqui eu uso ele no verão. É esse In Gel da Nupil, ó. Ele é In Gel, o que que ele fala aqui? Rápida absorção e não oleoso. Hidrata e controla a oleosidade e o brilho excessivo. Pele mista e oleosa de uso diário. Ele vem com 50 gramas, tá? O que que eu gosto dele? Como eu falei pra vocês, eu gosto de usar ele no verão, porque eu acho que quando eu tô no inverno, porque assim, eu falo que eu tenho dois tipos de pele conforme a estação. No verão a minha pele, ela tende a ficar mista, ou seja, ela tem um pouco de oleosidade na zona T. No inverno ela começa a ficar mais ressecada, principalmente nessa região aqui, a minha pele fica extremamente ressecada. Então assim, por ele ser um gel, ele não tem risco de ser oleoso, né? Então eu prefiro usar ele no verão, porque assim, meninas, eu passo ele, eu aplico ele na minha pele, tipo, deu 5 minutos, ele seca, ele absorve de uma tal maneira assim na pele, que parece que não tem mais nada na pele. É muito incrível, de verdade. Ele é rico em colágeno, ah, e ele tem derivados da camomila, ou seja, ele serve como calmante pra nossa pele. Quando? Quando você tomou um dia de sol, quando você fez algum tratamento estético, ou por algum outro motivo a sua pele tá irritada. Ou seja, esse aqui é um bebezinho maravilhoso. Quem tem a pele seca, precisa testar isso daqui, que eu tenho certeza que quando você testar isso daqui, você vê os benefícios que ele vai fazer na sua pele, você não vai se arrepender e não vai deixar nunca mais de usar hidratante na sua pele oleosa. E aí você vai, não vai mais pensar, ah, eu tenho a pele oleosa, eu não posso usar hidratante. Não, você deve, porque você precisa equilibrar aquela produção de sebo da sua pele e aquela oleosidade em excesso que tá ali, tá? Ou seja, não basta só limpar, você precisa limpar a sua pele, e aí depois você precisa devolver os nutrientes pra ela. O preço dele foi R$19,00, eu uso ele já tem um ano mais ou menos, é que eu nunca parei pra falar dele aqui pra vocês, tá? Então assim, tem a pele oleosa, testa esse daqui que você vai adorar. É esse aqui, ó, é o creme de aveia, é um creme muito tradicional, né? Eu usei muito o hidratante corporal dele, opa, é esse aqui. Esse daqui, ele tem dois tipos, tá? Ele tem pra pele oleosa e ele tem pra pele intensa, pele extra seca, que foi o que eu comprei pra mim agora, pra testar. Por quê? Porque eu estou no inverno e a minha pele já está começando a ficar seca, então eu preciso caprichar utilizando cremes pra pele seca, né? A vantagem desse daqui, comparada aos outros, é que ele tem protetor solar de 15 FPS, 15. Ou seja, se você está com preguiça de passar o protetor, então assim, você passa só ele durante o dia e já pode sair, não tem problema nenhum, tá? Ele também, ele é umectante, ele é rico em vitamina E, ele também é antioxidante, ou seja, é ótimo pra prevenção das rugas, pra devolver o vício da pele e ajuda na elasticidade, tá? E eu paguei nele aproximadamente R$17,00, gente. Tem como não gostar do negócio desse? Tipo, ele tem a sua composição, eu olhei a composição dele também, pra ver se tinha alguma coisa maléfica pra nossa pele, não tem. Ele não tem parabéns também, deixa eu ver o que mais. Ah, eu tô testando ele já tem dois meses na minha pele, como que eu aplico ele? Eu aplico ele de manhã, depois que eu passei o sabonete na minha pele, aí eu aplico ele, não precisa aplicar o protetor, aí eu aplico o BB Cream na pele e já tô pronta pra ir trabalhar, tá? O que eu gostei mais dele é o cheirinho dele, porque ele tem aquele cheiro igual o hidratante corporal de aveia, sabe? Gente, ele é muito cheiroso mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu abrir aqui, ó. Ele é branco, a cor dele, ó. Ele não é tão denso quanto o da Flores e Vegetais de Pepino, tá? Ele tem uma absorção rápida na pele, eu vou aplicar em cima do outro mesmo. O cheirinho dele, gente, é o que eu mais gosto nesse creme, de verdade. É muito suave mesmo. E a absorção dele também é rápida na pele, você fica massageando na nossa pele, depois de algum tempo você já percebe que ele absorveu e deixa aquela pele sedosa, sabe? É muito bom. E, gente, eu esqueci, perdão, eu esqueci de mostrar esse daqui de fato, como que ele é em gel pra vocês, né? Ó, tá acabando esse daqui de tanto que eu já usei, gente. Deixa eu apertar aqui, ó. Ele é em gel, tá vendo? Deixa eu aplicar aqui pra ver se dá pra vocês verem. Ó, ó, ele é totalmente transparente, ele não tem cheiro, tá? Se você não gosta de creme facial com cheiro, você vai gostar dele, porque ele não tem cheiro nenhum, ele é incolor e ele é sem cheiro, ou seja, o perfume que você vai aplicar depois não vai interferir, tá? Ó, já absorveu na minha pele também, assim como os outros, é maravilhoso, gente. Bom, meninas, esses são os meus três hidratantes favoritos que eu tenho pra indicar pra vocês, que são primo baratinhos, tipo, por menos de 20 reais você consegue deixar a sua pele hidratada, que vai também interferir no acabamento da maquiagem, né? A base, quando a sua pele, ela tá hidratada, bem preparada mesmo, a maquiagem, ela tende a durar mais, a base, ela não craquela, porque tem a pele seca, não vai derreter pra quem tem a pele oleosa. Então, assim, meninas, é muito importante hidratar a pele, se você vai fazer maquiagem ou não, porque a sua pele, se ela tá limpa e hidratada, você não vai ter espinha, você não vai ter poros dilatados, você não vai ter oleosidade na sua pele, você não vai ter uma pele craquelada, porque tá ressecada, entendeu? Então, assim, só benefícios hidratar a pele, meninas. Então, vamos começar a hidratar essa pele, tá bom, meninas? Um super beijo e até o próximo vídeo. E, ó, só pra variar, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal pra eu estar sempre postando dicas pra vocês, me ajuda a crescer também e me deixa super feliz, tá bom, meninas? Agora, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meninas!